A ilha do Aquete Boa noite a minha comunidade do Guadalupe Boa noite A todo mundo que tá antenado aí com o nosso canal Nessa noite maravilhosa de São João Oi, oi O Guadalupe é um terreiro, é o terreiro da umbigada Irmã Ivete de Oxum vem trazendo essa sambada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Do Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da umbigada Irmã Ivete de Oxum vem trazendo essa sambada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada É o coco de umbigada Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Do Guadalupe também tem A boneca de mãe preta O Cariri e o Senhorão O Pereirão e o Barão Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada No terreiro da umbigada Tem coco de umbigada Vem trazendo e alô Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Vem trazendo e alô Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Do Guadalupe também tem A boneca de mãe preta O Cariri e o Senhorão O Pereirão e o Barão Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada No terreiro da umbigada Tem a escola de mãe preta Mãe preta vem chegar Todo samba vem raiando A umbigada avadiando A jurema consagrando Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada O terreiro da umbigada Tem a escola de mãe preta Mãe preta vem chegar Do samba vem raiando A umbigada avadiando A jurema consagrando Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Eu digo o nome desse coco Eu digo o nome desse coco É o coco de umbigada Diga lá que coco é ele É o coco de umbigada Viva! Viva São João! Oh Helena! Mais ou, mais ou, mais ou, mais ou, Helena Oh Helena! Mais ou, mais ou, mais ou, Helena Oh Helena! Mais ou, mais ou, mais ou, Helena Oh Helena! Mais ou, mais ou, mais ou, Helena Para te levar tenho medo Oh Helena! Para te deixar tenho pena Oh Helena! Pra te levar tenho medo, pra te deixar tenho pena Oh Helena, mais oh, mais oh, mais oh, Helena Oh Helena, mais oh, mais oh, mais oh, Helena Oh Helena, mais oh, mais oh, mais oh, Helena Oh Helena, mais oh, mais oh, mais oh, Helena Pra te levar tenho medo, pra te deixar tenho pena Oh Helena, pra te levar tenho medo, pra te deixar tenho pena Pra te levar, tenho medo Pra te deixar, tenho pena Segura o cu Ô amaro, ô amaro 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 Meninas querem o amor Ô amaro, ô amaro Não te põe a imaginar Ô amaro, ô amaro Quem imagina cria medo Ô amaro, ô amaro Ninguém tem medo não vai lá Ô amaro, ô amaro Meninas querem o amor Ô amaro, ô amaro Eu vou te passar no rio Ô amaro, ô amaro Tô lá do que eu te passar Ô amaro, ô amaro Não sinto calor nem frio Ô amaro, ô amaro A mula de mané amaro Fora do lado do pote Deixou de dançar pagode Deixou de dançar pagode Deixou de dançar pagode Deixou de dançar pagode Deixou de dançar o meu amor Deixou de dançar pagode Deixou de dançar pagode Ô amaro, ô amaro Não sinto calor nem frio Ô amaro, ô amaro Quem tem medo não vai lá Ô amaro, ô amaro A mula de mané amaro Tá pôô amaro Tá pôôia minha tâpôia, tâpôia de candidé Tá pôia minha tâpôia, tâpôia de candidé Cadê minha machadinha? Minha flecha, meu coitê Cadê minha machadinha? Minha flecha, meu coitê Salve nossos caboclo, salve a jurema sagrada Salve os terreiros desse país Eu fui pra mata, fui buscar meu em pé Nada, nada da cobra, eu mordei o meu pé Ela é surococou, ela quer me pegar Eu fui pra mata, fui buscar meu em pé Nada, nada da cobra, eu mordei o meu pé Ela é surococou, ela quer me pegar Eu fui pra mata, fui buscar meu em pé Nada, nada da cobra, eu mordei o meu pé É cobra verde, é cobra de coral Ela é surococou, ela quer me pegar Mas ela é surococou, ela quer me pegar Segura o couro, vai Dale, Manoel, Dale, Manoel Esse coco foi cantado na barquinha de Noel Manoel Esse coco foi cantado na barquinha de Noel Manoel Dale, Manoel Esse coco foi cantado na barquinha de Noel Manoel Esse coco foi cantado na barquinha de Noel Manoel Esse coco foi cantado na barquinha de Noel Esse corpo foi cantado na barquinha de Noel, Manoel Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Menina, eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Menina, quando passar, lá do lado da colina Tem um montão de menina pra tomar banho de mar Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Menina, eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Menina, eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Menina, quando passar, lá do lado da colina Tem um montão de menina pra tomar banho de mar Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Menina, quando passar, lá do lado da colina Tem um montão de menina pra tomar banho de mar Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá Uma boa noite de São João Hoje é noite de São João, noite de festa É a melhor, é a maior, é a maior, é a mais importante festa Da cultura popular aqui do nosso Nordeste Essa é a grande festa É a celebração das brincadeiras populares Viva São João, viva São Pedro Viva o coco De roda, coco de praia Coco de salão, coco de rojão Coco de furada, coco de quebrada, coco de pisada Viva o coco de umbegada Esse brinquedo é um brinquedo que a gente aprende em casa Com os pais, com os avós, com os bisavós Eu vou chamar meu filho Oxaguiano Pra dar continuidade aqui Vamos embora Os terreiros de Candomblé, Pernambuco Eles têm uma tradição de fazer o acorda-povo E saem na madrugada Com a bandeira de São João É uma tradição dos terreiros E uma tradição dos quilombos também Os quilombos É A aldeia de Paratíbe Onde meu pai veio E onde foi a raiz do coco de umbegada Também tinha essa tradição Então a gente vai cantando assim Que bandeira é essa que vamos levar São João para festejar Que bandeira é essa que vamos levar São João para festejar E que bandeira é essa que vamos levar Meu São João, meu São João Santo que todo venera Todo santo tem coroa São João Tua capela, minha mãe Quando é meu dia Meu filho já se passou Numa noite tão bonita Minha mãe não me acordou Acorda, acorda, acorda Acorda, João E João tá dormindo Pois não ouve, não Acorda, acorda Acorda, João E João tá dormindo Não ouve, não Capelinha de melão É de São João É de carro, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Que bandeira é essa que vamos levar São João para festejar Acorda, povo que o galo cantou São João, filho do Senhor Acorda, povo que o galo cantou São João, filho do Senhor É de São João Meu São João Santo que todo venera Todo santo tem coroa São João Tua capela Minha mãe, quando é meu dia Meu filho já se passou Uma noite tão bonita Minha mãe não me acordou Acorda, acorda Acorda, João E João tá dormindo Não ouve, não Acorda, acorda Acorda, João E João tá dormindo Não ouve, não Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Vamos embora com o oco de um bigada Isso é o oco de um bigada Putando pra quebrar Convidei a comar, Sebastiana Pra dançar e xaxar na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só com uma guariba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só com uma guariba Convidei a comar, Sebastiana Pra dançar e xaxar na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só com uma guariba Ela veio com a dança diferente E pulava aqui só com uma guariba E gritava A, E, I, O, U E Benzeloni gritava A, E, I, O, U de Bigelon E gritava A, E, I, O, U de Bigelon A, E, I, I, O, U de Bigelon E é assim que o sapo canta na lagoa Tu atua de provisária com dois pés É assim que o sapo canta na lagoa Tu atua de provisária com dois pés E, I, O, U, 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 U Pra fazer guerra comigo, chamou um amigo e foi forró dançar Já retei a GCP na Sem Dó, acabei com o forró antes dele começar Curei o coro, dança a bumbas, bandeira, só deixei um tamponeiro Porque sabia tocar, o amigo dela correu tanto que sumiu Volto no Rio, correi pro Baraná, vamos embora Zé Rei Bota a jangada no mar Vamos embora Zé Rei Bota a jangada no mar Vamos embora Zé Rei Bota a jangada no mar Vamos embora Zé Rei Bota a jangada no mar Viva o Moivé, eita Cucupô Viva! Viva São João! Viva o Moivé, eita Cucupô 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 Vamos lá batendo palmas, quero ouvir palmas de mão, batendo o cu Esse coco é de um vingada, não é brincadeira não Vamos lá batendo palmas, quero ouvir palmas de mão, batendo o cu No rio chegou um peixe, não teve quem conheceu, quem conheceu esse peixe Foi o rapaz do paquete, por chamar Zé Peixão, vá, para no peixe atirar Soubesse que era Toninha, não tinha ido matar Soubesse que era Toninha, não tinha ido matar Mas já dei um peixe na praia, estremeceu e gemeu, os olhos encheu-lhe d'água Quando a Toninha morreu, no rio chegou um peixe, não teve quem conheceu Quem conheceu esse peixe, foi o rapaz do paquete, por chamar Zé Peixão, vá, para no peixe atirar Soubesse que era Toninha, não tinha ido matar Soubesse que era Toninha, não tinha ido matar Soubesse que era Toninha, não tinha ido matar Chove, chuva, chove, chuva miudinha Chove, chuva, chove, chuva miudinha Ou molha toda essa terra Que a fazenda é minha Tchau, chuva, chove, chuva miudinha Como olha toda essa terra E a fazenda é minha Muita chuva pra molhar os campos, pra molhar a terra Pra germinar o grão, pra nos dar alimento Pra trazer o milho de São João Coqueiro é de coco santo Faz a casa, faz a cama, faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de coco santo Faz o prato que se come, mata a fome, mata a sede Da sombra, amarra a rede Coqueiro é de coco santo Faz o prato que se come, mata a fome, mata a sede Da sombra, amarra a rede Coqueiro é de coco santo Coqueiro é de coco santo Essa música eu fiz Numa noite de São João Coqueiro de coco santo Junto com o Índia Mãe da Lua Num coqueiro que a gente tinha aqui no quintal da nossa casa Com ela eu me despeço nessa noite de São João Porque os coqueiros Porque as árvores, todas elas são sagradas Coqueiro de coco santo Salve a biodiversidade, salve as matas Coqueiro de coco santo Faz o prato que se come, mata a fome, mata a sede Da sombra, amarra a rede Coqueiro é de coco santo Coqueiro de coco santo Coqueiro é de coco santo Coqueiro de coco santo Faz o prato que se come, mata a fome, mata a sede Da sombra, amarra a rede Coqueiro é de coco santo Coqueiro de coco santo Coqueiro é de coco santo Coqueiro de coco santo Segura o coco Oi Muito obrigado a todas, a todos, a todos Todo mundo que tá plugado aí Nas redes sociais do corpo Eu quero agradecer Daniel Luiz A Nina, Carol, Priscila Ao corpo técnico que tá aqui Dando esse suporte Eu acho que Hoje é noite de São João Está sendo uma festa diferenciada por conta da pandemia Mas esse sentimento Ele é inerente Aos terreiros, as comunidades, as periferias A roça Ele é inerente ao brinquedo, ao coco de roda Mesmo na pandemia a gente resolveu Aqui dentro do Iléa Seu Chucaré O nosso terreiro Nós somos uma família Por isso que estamos todos sem máscara Todos nós moramos aqui Moramos juntos E é por conta disso que a gente tá aqui E resolvemos fazer essa live Sem edital, sem patrocínio, sem ajuda Mas com o coração cheio de axé Mas com uma alegria intrínseca da nossa alma Pelo brinquedo Pela zabumba Pelo São João É um pouquinho da nossa contribuição Nessa noite mágica Que hoje está sendo diferente Não tem a nossa fogueira Não tem a multidão Não tem nosso público Mas tem nosso axé Tem nossa alegria Tem nosso coco Tem nossa zabumba Muito obrigado E um bom São João Mesmo dessa forma Um bom São João Pra todos vocês Pra todos Pra todas Vocês Trago aqui Meus filhos Minha filha Yalodê Jéssica Meu filho Oxaguian Trago aqui Minha filha Maíra Mestre Chiquinho Caetés Mestre desse coco Trago o Jorge Luan também Nosso terreiro É filho também Eu sou mãe-bete de Oxum Sou a mestra desse coco De umbigada E a lorixá desse terreiro Com muita humildade E alegria Contida por conta da pandemia Trago esse coco pra vocês Uma noite de São João Coco pra São João Quero ouvir 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 Bater no cu Coco pra São João Quero ouvir Coco pra São João Esse coco é de bigada Não é brincadeira não Vamos lá batendo palma Quero ouvir Vamos bater no cu Coco pra São João Quero ouvir Coco pra São João Quero ouvir Coco pra São João Bater no cu Coco pra São João Bater no cu Coco pra São João Toma no cu, ô Barça João Sambando o cu, ô Barça João Quero ouvir, ô Barça João Esse coca de um bigada não é brincadeira não Vamos lá batendo palma, quero ouvir palma de mão batendo o cu Ô Barça João, quero ouvir, ô Barça João 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 Esse coca de um bigada não é brincadeira não Vamos lá batendo palma, quero ouvir palma de mão batendo o cu Ô Barça João, quero ouvir Muito axé, muita luz, muita alegria, bom São João Diga lá que coco é ele, é o coco de um bigada Diga lá que coco é ele, é o coco de um bigada Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de um bigada O Guadalupe é um terreiro, é o terreiro da um bigada E mãe Bete de Oxum, vai fechar essa sambada Diga lá que coco é ele, é o coco de um bigada Diga lá que coco é ele, é o coco de um bigada Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de um bigada Diga lá que coco é ele, é o coco de um bigada O Guadalupe é um terreiro, é o terreiro da um bigada E mãe Bete de Oxum, vai fechar essa sambada Diga lá que coco é ele, é o coco de um bigada Diga lá que coco é ele, é o coco de um bigada Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de um bigada Diga lá que coco é ele, é o coco de um bigada Bom São João Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, tá bom São João pra todos vocês E aí Set